Caminhando para Jerusalém O pai o conduzia sempre a algum lugar E sob o pó da estrada sempre alguém a mendigar Com um suor no rosto e os pés cansados Olhar no horizonte mas sem tropeçar Com sede de pregar que o amor tudo pode Tudo pode mudar Ele orou, muita gente curou Ele falou, só o pobre ouviu Quando caminhou também conheceu O que o pai por amor concebeu Ele ouviu, meu problema escutou Quando caiu por amor levantou Se hoje estou aqui é porque ele chamou Foi assim Ele me conquistou Por onde passava ficava a falar Quem lhe deu poder para perdoar E por misericórdia então eu posso recomeçar Esperando Pedro a beira mar Em seu coração queria perdoar Amar é a condição pra que eu possa caminhar Ele orou Ele orou, muita gente curou Ele falou, só o pobre ouviu Quando caminhou também conheceu O que o pai por amor concedeu Ele ouviu, meu problema escutou Quando caiu por amor levantou Se hoje estou aqui é porque ele me chamou Foi assim Ele me conquistou Ele ouviu, meu problema escutou Eu vou eu Eu vou eu Ele orou, eu vi Ele orou, muita gente curou Ele falou, só o pobre ouviu Quando caminhou pra mundo em conheceu O que o pai, por amor, concebeu Ele ouviu o meu problema, escutou Quando caiu, por amor, levantou-se Hoje estou aqui, é porque Ele chamou Foi assim, Ele me conquistou Caminhando para Jerusalém O pai o conduzia sempre a algum lugar E sob o pó da estrada sempre alguém A mendigar Com um suor no rosto e os pés cansados Olhar no horizonte, mas sem tropeçar Com sede de pregar que o amor Tudo pode mudar Ele orou, muita gente curou Ele falou, só o pobre ouviu Quando caminhou também conheceu O que o pai, por amor, concebeu Ele ouviu Ele ouviu o meu problema, escutou Quando caiu, por amor, levantou Se hoje estou aqui, é porque Ele chamou Foi assim, Ele me conquistou O que o pai?